Então, nós estamos aqui para mais um estudo das funções seno e cosseno, os gráficos da função seno e cinquanto. Construí o gráfico da função f de x igual a seno de 2x. f de x igual a seno de 2x. E depois a outra, né? Então, vamos lá. Vamos lá, comparando com o estudo gráfico da função f de x. E aí, comparando os gráficos de uma função dada pela seno de x. Então, eu farei as três. Seno de x. Eu tenho que fazer a função seno de 2x. Eu faço x, 2x, aqui. Aqui eu vou fazer 2x, seno de 2x e o x. Então, o 2x, eu vou usar os valores, já acostumado, né? Zero, pi sobre 2, pi, 3pi sobre 2 e 2pi, que é o ciclo todo. Então, seno de seno de zero é zero. Então, seno de zero é zero. Seno de pi sobre 2 é 1. Seno de pi é zero. Seno de 3pi sobre 2 é menos 1. E seno de 2pi... Seno de 2pi é zero. Agora, eu vou achar o x. Aí, eu faço 2x é zero, x é zero, né? Então, se 2x é pi sobre 2... Então, x é pi sobre 4. Se 2x é pi... x vai ser pi sobre 2. Se 2x é 3pi... x é 3pi sobre 4, né? Então, se 2x é 2pi... x é pi... Aí, eu farei o gráfico... Aí, eu tenho... Eixo x... 1... Eixo y... Aqui é 1... E... Menos 1. Então, vamos lá. 1, menos 1. Aí, eu vou fazer o gráfico. Aí, o valor de x é zero... Pi sobre 4. Depois de pi sobre 4, é pi sobre 2. Depois de pi sobre 2, é 3pi sobre 4. E, por último, é pi. Então, ela vai... Zero é zero. Um ponto. Que... Pi sobre 4 é 1. Pi sobre 4 é 1. Pi sobre 2 é zero. 3pi sobre 4... Menos 1. Aqui, menos 1. Aqui é 1. Aqui é menos 1. De pi... É zero. Aí, eu tenho esse gráfico. Esse gráfico. A parte de cima é mais. A parte de baixo é menos. Ó. A imagem é 1 e menos 1. A imagem é menos 1 e 1. O período... É de zero a pi. O período é pi. Vamos para o próximo. Vou fazer um papel separado. Para fazer comparação. A tabela... A tabela... A tabela... O próximo é... Pi sobre 2. Então, vamos lá. Pi sobre 2... Ou, x sobre 2. x sobre 2... x sobre 2... x... E seno... de x sobre 2, né? Então... Eu boto o valor aqui, ó. Aqui é zero... Pi sobre 2... Pi... 3pi sobre 2... E 2pi... Então... Seno... Seno de zero... É zero... Seno de pi sobre 2 é 1... Seno de pi é zero... Seno de 3pi sobre 2 é menos 1... E seno de 2pi é... Zero... Agora... O que muda é o x... X é... É... Se x é zero... X sobre 2 é pi sobre 2, então... X sobre 2 é igual a pi sobre 2. Então, x é pi, né? Pi. X sobre 2... É igual a pi. Então, x é 2pi, né? 2pi. X sobre 2 é igual a 3pi sobre 2. Corta, dá 3pi. X sobre 2 é igual a 2pi. Então, x é 4pi. 4pi. Aí, eu vou fazer esse gráfico. Eixo x, eixo y. O y continua variando de 1 a menos 1, né? 1 a menos 1. Menos 1. 1 e 1, que é a imagem, né? Então, primeiro quadrante é... Zero. Aqui. Pi. Depois do pi é 2pi. Depois do 2pi é... 3pi. Depois do 3pi é... 4pi. 4pi. Então, o que é que vai mudar? Então, tem o... De 0 é 0. De pi sobre 2 é 1. De pi é 1, né? No caso, de pi é 1. De 2pi é 0. 3pi é menos 1. E 4pi é 0. E 4pi é 0. O que é que aconteceu? O período agora é... De 0 a 4pi. Aqui a imagem continua... De menos 1 a 1. O período agora é que é 4pi. Enquanto o período do outro foi... 2pi. Esse é 4pi. Falta... 100 de x. Então, vamos fazer 100 de x. F de x igual a 100 de x. Aí vai ser... X e 100 de x só, né? Zero. Depois do zero, pi sobre 2. Pi. 3pi sobre 2. E 2pi. Então, seno de 0 é 0. De pi sobre 2 é 1. De pi é 0. 3pi sobre 2 é menos 1. De 2pi é 0. Então, o gráfico é só esse aqui. É de novo de 1 a menos 1. A imagem continua a mesma. Menos 1. Agora, os quadrantes. 0. Pi sobre 2. 2pi. 3pi sobre 2. E 2pi. Então, de 0 é 0. De pi sobre 2 é 1. De pi é 0. 3pi sobre 2 é menos 1. 2pi é 0. O mesmo gráfico, ó. O que é que mudou? Aqui continua positivo, positivo, negativo, negativo. A formação senoide. O período é de 0 a 2pi. Então, aqui, a imagem é de menos 1 e 1, né? O período é que é de 0 a 2pi. O período é de 2pi. Então, a conclusão. f de x igual a seno de x, período, período, 2pi. f de x igual a seno de 2x, período, seno de 2x, período que eu achei foi pi. E f de x igual a seno de x sobre 2, período, foi 4pi. Justamente, o período é 2pi sobre k. Quem é k? k é o coeficiente que tem no seno de x, ó. Seno de x é 1, é 2pi sobre 1. Seno de x, seno de 2x é 2, então fica 2pi sobre 2 da pi. Seno de x, seno de x, seno de x é 1,5, então fica 2pi sobre 1,5, que dá pi sobre 4. Feito os três gráficos. Determine k, de modo que exista seno de x igual a 2k. menos 5, eu tenho que ter, o seno tem que estar entre menos 1 e 1, que eu tenho que ter 2k menos 5, tem que ser maior ou igual a menos 1, menor ou igual a 1. Tem que estar entre menos 1 e 1. Então, eu olho lá de k, primeiro eu faço 2k menos 5, menor ou igual a 1, 2k menos 5, né? Menor ou igual a 1 mais 5, 6, k menor ou igual a 3, né? Agora, olha o outro lado. 2k menos 5, maior ou igual a menos 1, né? Então, 2k maior ou igual a menos 1 mais, o 5 fica mais, menos 1 mais 5, 4, né? k maior ou igual a 2. Então, k tem que ser menor ou igual a 3, maior ou igual a 2. A interseção. Quais os valores máximos e mínimos, máximos e mínimos dessa função? Só eu pegar, é aqui que muda a imagem. A imagem é de menos 1 até 1. Então, eu vou pegar o 3 mais 1, que dá 4, aí eu tenho o máximo. O mínimo é menos 1, né? Então, 3 menos 1, que dá 2. Mínimo. Então, eu atingi o ponto mínimo 2, ponto máximo 4. Quer dizer, a imagem vai ser de 2 a 4, né? 2 a 4, ponto mínimo e ponto máximo. Vamos para o próximo. Esboce o gráfico, dê o domínio e a imagem. Vamos lá para o gráfico. Letra A. Quem é o letra A aqui? Y igual a 3 seno de X. Letra A. Então, eu vou fazer o que? O gráfico primeiro, né? Então, eu vou fazer a tabela. X seno de X e 3 seno de X. 1, 2, 3, 4, 0, π sobre 2, π. 3π sobre 2 e 2π. Eu faço só o ciclo, que é mais fácil, né? Então, seno de 0 é 0. Seno de π sobre 2 é 1. Seno de π é 0. Seno de 3π sobre 2 é menos 1. E seno de 2π é 0. Agora, eu vou multiplicar o seno por 3. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 0, 0. 3 menos 1, menos 3. 3 vezes 0 é 0. Aí, eu vou fazer aqui o gráfico. Eixo X, eixo Y. O valor de X é 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2. e 2π. Aí, eu venho. A imagem é menos 3. Aqui vai ser 3. E aqui, menos 3. Aí, eu tenho 0 com 0. π sobre 2 com 3. π sobre 2 é com 3. π é com 0. 3π sobre 2 é menos 3. E 2π é 0. Ele quer o quê? Ó. A imagem é de quanto? De 3 a menos 3. Menos 3 a 3, né? De menos 3 a 3. Então, o período de 0 a 2π. O período é 2π. Ele quer o quê? É esboço gráfico, domínio, imagem e períodos. Domínio. Real. Domínio, imagem e períodos. Vamos por letra B. Vamos estudar aqui. Letra B. Letra B é... Letra B. Y é igual a 2 menos seno de X. Y é igual a 2 menos seno de X. Então, a tabela. X. Aí vai. Seno de X. E aqui, 2 menos seno de X. 1, 2, 3, 4. Zero. π sobre 2. π. 3π sobre 2. E 2π. Então, vamos lá. Seno de 0 é 0. De π sobre 2 é 1. De π é 0. 3π sobre 2 menos 1. E de 2π é 0. Agora, aqui eu faço 2 menos o seno. 2 menos 0 é 2. 2 menos 1 dá 1. 2 menos 0 é 2. 2 mais 1, 3. Que é menos com menos. E 2 menos 0, 2. Então, eu tenho aqui o eixo X e aqui o eixo Y. O X é o mesmo. Zero. π sobre 2. π. 3π sobre 2. E 2π. Então, seno de 0 é 2. Então, aqui 2. Eu tenho 1. 2, 1. E 3, né? Aqui é 3. Aqui é 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, né? Então, seno de 0 é 2. De π sobre 2 é 1. De π é 2. Aqui a gente pode tracer já, para não errar, né? Ó, 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 ó. De π é 2. Então, de 3π sobre 2 é 3. E de 2π é 2, aqui. Então, como é que ficou? A função toda lá em cima. Se eu fosse olhar o sinal, ela é toda, é essa daqui, vai ficar toda positiva, né? Doudinha positiva. O período é o mesmo. Daqui até aqui, ó. De 0 a 2π. O domínio é real. A imagem é quem? 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. A imagem. E o período é 2π. A e B, né? Vamos para o C. O C eu tenho. Y igual a seno de x menos π sobre 2. Então, vou fazer a tabela. Então, x menos π sobre 2, seno de x menos π sobre 2. E o x, né? Aqui é 0. π sobre 2, π. 3π sobre 2 e 2π. O seno de 0 é 0. Seno de π sobre 2 é 1. Seno de π é 0. Aqui é menos 1 e aqui é 0. Nesse aqui eu acho x. Então, x menos π sobre 2 é 0. x é igual a π sobre 2, né? Eu vou fazer a conta para mostrar, né? Aqui é só comparar. x menos π sobre 2. igual a 0. x é igual a π sobre 2. Então, aqui é π sobre 2. O outro x menos π sobre 2 é igual a π sobre 2. Então, x é π sobre 2 mais π sobre 2. Vai dar 2π sobre 2, que é π, né? Eu já observei o que é que acontece, não já? Então, x menos π sobre 2 é igual a π. Então, x vai ser π mais π sobre 2. 2 vezes 1 dá 3π sobre 2. Agora, x menos π sobre 2, que é o que está na coluna, é igual a o que está aqui. Igual a 3π sobre 2. Se eu passar para lá, x vai ser 3π sobre 2, mais π sobre 2, que dá 4π sobre 2, que dá 2π. 2π. Agora, x menos π sobre 2 é igual a 2π. Passando para lá, vai ser 2π mais π sobre 2. 2 vezes 2, 4, 1, 5. 5π sobre 2. Eu noto que vai aumentando de π sobre 2, né? Aqui diminui, que aumenta. Então, vamos lá. Fazer o gráfico. O valor de x é esse daqui, que eu achei agora. Então, vai ser 0 é aqui, não tem. Vai ser π sobre 2. No lugar que é 0, ele é π sobre 2. No lugar que vai ser π, aqui vai ser 3π sobre 2. Aqui vai ser 2π. E aqui vai ser 5π sobre 2. No π sobre 2 é 0, né? No π é 1, então aqui, 1. Menos 1. No 3π sobre 2 é 0. No 2π é menos 1. E no 5π sobre 2 é 0. Então, vai, 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 vai do gráfico. Mesmo desenho. Ele quer esboço gráfico, domínio. Domínio é R. A imagem é de menos 1 a 1. O período, agora o período é 5π sobre 2 a π sobre 2. Só subtrair. Faz 5π sobre 2, menos π sobre 2, dá 4π sobre 2, que vai dar 2π. O período não mudou. Justamente porque é o coeficiente do x. É 2π dividido pelo coeficiente de x. Então, isso foi a letra C, né? Vamos para a letra. Ainda falta 1, letra D. Letra D. Y igual a 2 seno de π sobre 4. Então, ó. Primeira tabela, né? Eu tenho π sobre 4. Seno de π sobre 4. Não é π, é x. Então, tá errado. x sobre 4. Seno de x sobre 4. 2. Seno de x sobre 4. E x. 1, 2, 3, 4 e o 5. Então, é x sobre 4. Vamos ver. Ali é a caligrafia. Sai o π. x sobre 4, eu uso os valores habituais, né? 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Porque aí eu olho, seno de π sobre 4 é 0. Seno de 0 é 0. Seno de π sobre 2 é 1. Seno de π é 0. Seno de 3π sobre 2 é menos 1. Seno de 2π é 0. Agora eu vou fazer 2 vezes seno. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 0 é 0. Menos 2 é 0. Agora eu vou achar o x. x sobre 4 é 0. Então, x é 0, né? Aí eu vou fazer. Vou colocar aqui embaixo. x sobre 4 é igual a π sobre 2. Aí eu vou fazer, ó. 2x é igual a 4π. x é 2π, né? 2π. x sobre 4 é π. x sobre 4 é π. x é 4π. x sobre 2 é 3π sobre 2. Corta, x é 3π. E x sobre 2 é 2π. x é 4. É. x sobre 4. Vai dar 8π, né? x sobre 4. Aqui eu errei aqui. x sobre 4. Então, vai dar 4 vezes 3 é 12. O 2 dá 6. O que eu fiz com 2, né? Então, x é 0, 2π, 4π, 6π e 8π. Vamos lá. x e y. O y é menos 2 e 2, né? Menos 2 até 2. Agora, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto. Vai ser 0, é aqui, 2π, 4π, 6π e 8π. Então, de 0 é 0, né? De 2π é 1. De 2π é 1. Ah, é 1 não, é 2. 2π é 2. De 4π é 0. De 6π é menos 2. E de 8π é 0. Mesmo desenho. Se fosse pedir sinal, está em cima é mais, está embaixo é menos. Então, a função ficou o mesmo desenho. Então, eu tenho o domínio, é real. A imagem é que usa no y. De menos 2 até 2. O período é daqui do 0 ao 8π. O período é 8π. Justamente, se eu fosse calcular o período, eu faria... Aqui é 1 quarto, ó. x sobre 4. O período é o quê? É 2π dividido por k. Quem é k? 1 quarto. Seria 2π dividido por 4, que é 2π multiplicado por 4. Daria 8π. Então, feito, feito. Vamos para o próximo. Determine e escreva no caderno o período das funções. Período, ó. Período é 2π sobre k. Letra A. Vai ser 2π. Quem é k? 8. Então, a letra A vai dar π sobre 4. Letra B. Período é 2π sobre k. 2π sobre 10, que vai dar π sobre 5. Esse 5 interfere na imagem. Qual é a imagem da função dada por f de x igual a 7 vezes 103x? A imagem... Eu pego a imagem genérica, menos 1 e 1, e vou multiplicar por esse número, né? Então, a imagem vai ser 7 vezes. Então, a imagem vai ser de menos 7 até 7. Determine o período das funções período. Período, letra A, é 2π sobre k. Quem é k aqui? Ó. É o coeficiente do x. É 6. Então, vai dar π sobre 3. Letra B. 2π, período. Quem é o coeficiente de x aqui? É 1 quarto, né? Aqui está copiado errado. Tem esse x. Bateu duas vezes. Aqui é x sobre 4. Então, vai dar sobre 1 quarto. É 2π vezes 4 sobre 1. Dá 8π. Calcule os valores reais de m, de modo que, sendo de x, seja 2m menos 1. Ó, o seno tem que estar maior que menos 1 e menor que 1. Então, 2m menos 1 tem que ser maior ou igual a menos 1, menor ou igual a 1. A imagem é de menos 1 até 1, né? Então, eu faço agora o quê? Eu faço um lado, depois o outro. Aqui, primeiro. Então, 2m menos 1, menor ou igual a 1. 2m menor ou igual a 1 mais 1, né? 2m menor ou igual a 2. 2m menor ou igual a 2 dividido por 2. Depois, agora eu faço o outro. 2m menos 1. Para lá, é maior ou igual a menos 1, né? 2m maior ou igual a menos 1 mais 1. 2m maior ou igual a 0. m maior ou igual a 0. Então, eu tenho que m tem que ser menor ou igual a 1 daqui, maior ou igual a 0 daqui, ó. Vamos para o próximo. Sejam as funções 2 seno de x e seno de 2x, ó, seno de x, seno de 2x, a respeito dela pode-se afirmar o período de f de x, o período dessa, o período dessa é 2π. É o dobro do período de k. O período de k é π. Realmente, período dessa é o dobro dessa. Então, já sai a letra A. Botou a alternativa certa logo na letra A. Vamos para o próximo. O período da função definido em RR, seno de 2x, ó, é 2π, o período é 2π, dividido pelo coeficiente de x. O coeficiente aqui é 2. Então, o período é π, que eu corto 2 com 2, ó. Qual é o período? Tá bem. Para a existência da função, seno de x de teta igual a 2x menos 1 sobre 3, os intervalos compreendidos, hein? Aí eu tenho que fazer. Então, eu já fiz. 2x menos 1 sobre 3 tem que ser maior ou igual a menos 1, menor ou igual a 1. Eu faço um lado, depois o outro, né? Então, 2x menos 1 sobre 3 menor ou igual a 1. Fica 2x menos 1 menor ou igual a 3, né? Passa para lá. 2x menor ou igual a 3 mais 1. 2x menor ou igual a 4. x menor ou igual a 2. Agora o outro. 2x menos 1 sobre 3, para cá é maior ou igual, né? A menos 1. Porque aqui tem menos 1 menor. Então, esse é maior. Se eu ler daqui para lá, estou lendo maior. Então, 2x menos 1 maior ou igual a 3 multiplica, menos 3. 2x maior ou igual a menos 3 mais 1. 2x maior ou igual a menos 2. x maior ou igual a menos 1, né? Então, a sombra aqui vai ser o quê? x menor ou igual a 2, que é esse, e maior ou igual a menos 1, que é o de cá. Então, qual é a alternativa? Alternativa D. Determine o período das funções. Período das funções seno e cosseno. Período é 2π sobre k. Quem é k? O coeficiente do x. O coeficiente do x. Isso é 1x, é 1. 2x é 2. Está aqui, ó. Cosseno de 8x. O coeficiente do x é 8. Então, letra A, o período é 2π sobre 8. que dá π sobre 4. O letra B, que é o letra B, é cosseno de 10x. Então, o período é 2π sobre 10. Vai dar π sobre 5, né? Letra C é 4 sétimo, né? Então, o período é 2π sobre 4 sétimo, que vai dar 2π vezes 7 quartos, que vai dar, ó, vai ficar 7π sobre 2, porque eu corto 2 com 4. O letra D. O letra D, eu tenho π sobre 6, ou x sobre 6, o quê? x sobre 4. Aqui não interessa nem aqui. Aqui vai para a imagem, para a imagem. aqui aumenta o valor do x. O período daqui é x sobre 4. Então, vai ficar período é 2π sobre 1 quarto, que vai dar 2π vezes 4, que dá 8π. Então, sempre é o inverso, né? Tem 8 dividido por 8. Tem oitavo multiplica por 8. Então, vamos ficando por aqui e até a nossa próxima videoaula. Acesse o canal no YouTube, faça sua inscrição e indique. Acesse o canal no YouTube, acesse o canal no YouTube, acesse o canal no YouTube, acesse o canal no YouTube,